E olha, ontem foi celebrada a Ascensão do Senhor. A solenidade marca a conclusão da vida do Cristo histórico que viveu entre nós aqui na Terra. E a partir de agora começa o tempo da Igreja. Vamos entender agora nesta reportagem. 40 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja celebra a Ascensão do Senhor. Após a morte e a ressurreição do Senhor, Jesus que aparece ressuscitado aos seus discípulos, que renova no coração dos discípulos todo o seu Evangelho, toda a sua missão de implantar o Reino de Deus. Esse tempo forte de aquecer o coração dos discípulos que se dividiram na Sexta-feira Santa e que se reúnem ali na força do Ressuscitado que está presente na vida deles. E renova para que eles possam continuar a missão de Jesus. Então, na liturgia após 40 dias, celebramos então a festa, a solenidade da Ascensão. Que o dia de fato oficial do dia da Ascensão é na Sexta-feira que antecede o sétimo domingo da Páscoa. Como vemos, na Sexta-feira o Papa Francisco presidindo essa celebração. na Vigília, na Quinta, abrindo para nós a possibilidade do Ano Santo, com a Bula proclamando o Ano, o Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança. Então, após esses 40 dias, celebramos a Ascensão. E aqui no Brasil, para que tenham a participação maior dos fiéis, essa festa é transferida e substitui então o sétimo domingo. E nesse ano, a data coincidiu com o Dia das Mães. Dois motivos muito especiais a serem celebrados na mesma solenidade. Mãe de dois filhos, a Maria das Dores veio de outra cidade para participar da missa e teve a companhia do marido. Agradeço a Deus, agradeço o Divino Pai Eterno, que cuida de nós todos. O Santuário Basílica estava lotado. E os devotos acompanharam atentamente a mensagem trazida pelo Evangelho. Assim como a cada dia também somos chamados a olhar para o céu, lembrar aonde está a humanidade, em Jesus junto ao Pai, e se colocar a caminho com Ele, nesse caminho da eternidade, nesse caminho de vida, a caminhar também para a vida de Deus. A ascensão do Senhor marca a conclusão da vida do Cristo histórico e o início do tempo da Igreja. Mas é importante sabermos o que isso significa na prática. É a missão que cada um de nós tem que fazer, de continuar a missão do Cristo, de continuar a levar a mensagem, a boa nova de Cristo a todos. Mesmo sem ver o Cristo, mas ser a presença do Cristo, onde estivermos, em nossas famílias, em nosso trabalho, numa expressão bem própria dos redentoristas, continuar o Santíssimo Redentor. Com a celebração do sétimo domingo da Páscoa, que no Brasil é a solenidade da ascensão do Senhor ao céu, a Igreja celebra também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A Igreja propõe a celebração nessa data, do Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possamos refletir sobre, não somente o uso dos meios de comunicação, como temos a televisão, o rádio, a internet, mas, especialmente, sobre a nossa responsabilidade, do conteúdo que estamos oferecendo. E, especialmente, nesse ano de 2024, o Papa vem chamar a nossa atenção, olhando para o avanço tecnológico da inteligência artificial, de que devemos ter a sabedoria, sabedoria que está no coração, de falarmos de valores fundamentais, de respeitar a pessoa humana, e não nos perder utilizando todos esses recursos, que estão aí à nossa disposição, para fazer aquilo que não está conforme o Evangelho. Então, um grande chamado à responsabilidade para o uso desses instrumentos.